Atenção, atenção, vem pra cá! Chegou meu filho, balança aqui, balança aqui, vem, 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 vem! Vem pra cá porque a informação é assim, tá na hora paraíba, é a informação em cima da hora aconteceu, a gente chega e mostra. Tom Martins, o que é que aconteceu aí Tom? Moto roubada, é isso? Oi Michel, pode pedir pra colocar o exclusivo aqui na tela, viu? Praticamente eu não saí do local, aqui na BR-230, bairro João Agri Pindo, a gente tava se dirigindo pro retal do Manaíra e olha o que encontramos aqui. Se deparamos com essa situação, uma moto abandonada, ainda ligada, parece que o cara caiu aqui nessa vala rasa e pegou-lhe o beco. O porquê? A gente ainda não sabe, a polícia militar tava puxando a placa aqui do veículo pra saber se tá tudo em ordem com esta moto. A guarnição aqui do tenente, do tenente coronel Flávio, tava passando, acredito que tava vindo lá da cidade da polícia, viu essa situação, parou. Boa noite, comandante, o senhor tá ao vivo, já conseguiu puxar a placa, como é que é a situação? Exatamente, a gente já, segundo informações de populares aqui que nos solicitaram, né, essa moto, o indivíduo que pilotava essa moto, abandonou ela aqui às margens da rodovia. Nós acabamos de consultar a placa, não existe restrição, mas tudo indica aí pelas características que pode ter sido um furto ou um roubo recente. Estamos averiguando aí pra saber qual medida adotar, se localizar o proprietário, pra entregar o bem, ou levar pra central de flagrantes aí, se foi realmente produto de roubo. Coronel, então no caso a polícia chegou de fato a ser acionada pra esse caso aqui? Ou os senhores estavam passando o local e perceberam? É, durante a nossa passada aqui nas mediações, a gente foi solicitado por alguém que se encontrava aqui no local, uma testemunha, né, que viu... Então o local mesmo parou a viagem. Exatamente, e aí a população quando nos solicita a gente tem que atender. E aí de acordo com informações da testemunha, né, o indivíduo em atitude suspeita, abandonou a moto aqui no local, curiosamente nessa posição como vocês podem ver, e empreendeu fuga, né, como se estivesse fugindo de algo. Então isso desperta aí uma nossa desconfiança de que essa moto pode ter sido um produto de um roubo recente, e por isso que até então não consta nenhum registro. Mas a gente vai averiguar a situação, né, mais por menor, pra saber qual atitude a gente vai tomar. Neste tipo de caso, qual é a atitude da polícia? Vai remover o veículo e começar esse trabalho de investigação, conversar aqui com os populares? Exatamente, a gente vai colher as informações pra saber realmente o que de fato aconteceu, pra poder, ou, como eu já falei, ou a gente pode entregar para o proprietário, né, o seu bem, ou conduzir para a central de flagrantes, porque se trata de um crime pra que se proceda as demais investigações. Obrigado, viu, Tenente Coronel, gentilmente nos atendeu aqui pra passar essas primeiras informações sobre essa situação. Olha, Michel, a chave tá na ignição ainda, viu? Menino, pense numa pressa desse rapaz, caiu por aqui, deixou o veículo, tem um capacete também aqui, ó, preso aqui na garupa da moto, farol ligado, a moto ligada. Olha, um detalhe aqui, viu? Tem aqui um suportezinho de celular, o Uber gosta muito de utilizar, né, o pessoal que faz aplicativo, aí, viaja de aplicativo com moto. Pois é, Michel, a polícia ainda não tem mais informações, não tem mais detalhes, tá aqui a placa do veículo, vai que seja fruto do roubo, né, como é uma primeira suspeita, e o pessoal que esteja assistindo o programa conheça a placa. Tô voltando contigo, Michel. Valeu, Tom, deixa as imagens da moto aí, se você tá me assistindo agora, conhece o proprietário dessa moto, né, tem mais detalhes, sabe de quem é, tá aí a placa da moto, isso é QSG 5148, QSG 5148. Eu tava procurando aqui, ver se tinha fita, mas não tem. A moto ainda está ligada, 5i, né, é um i ali no final, é? 5i, obrigado, minha diretora Flávia, Flávia sempre atenta, ligada, sempre se destacando. Ó, isso é uma moto bróis, tá? Essa moto está abandonada na BR-230. Meu amigo, eu acho que o cara viu foi a viatura aí, hein, Everton? Viu a viatura aí, ó, pra que te quero perna e correu, foi embora, mano. Oxe, ele viu a viatura do coronel, do tenente coronel Flávia aí, disse, eu vou ficar aqui pra ser preso? A moto fica aí, né?